Cuidá pra cuidá pipoca com mais um vídeo do NBC É pessoal, esse cartão começou com arranco né, agora tem três já né O Rabuxa ainda aprovou aí um bocado de gente, mas esse rodoeu, esse vermelho e esse amarelo Tá ainda aprovável, esse cartão NBC Gold né Quem vai sentar o dedo, quem vai sentar o que... Pessoal, que eu me lembro eu só fiz um vídeo né, com a minha amiga Erika Que foi aprovado no NBC Bank, pessoal, aqui pra gente viu Eu não vou nem fazer vídeo mais, o Itaú O Itaú, tá reduzindo o limite aí com força do pessoal, ó tá renda aí viu Cuida pra cuidar e se liga viu, quem tem Itaú aí Coloca as baibas de moio É, a vez você diz, não, o meu tá normal, nunca baixou e não vai baixar não É, eu também dizia com o meu, né Eu também dizia com o meu latão PES, era o melhor cartão do Brasil E hoje, tá escanteado, então só pagando fatura com cartão reduzido É uma lástima, quando você usa cartão, que ele reduz e você tem que pagar todo meio pra não sujar o nome né Infelizmente, a culpa é dos bancos também, de muita gente tá sujando o nome Porque é o seguinte, o cartão, o banco dá o crédito ao cliente O cliente usa esse crédito aí pra fazer um trabalho O capital de gira ali, o banco vai e reduz o limite do nada né Mesmo a gente tá com o nome limpo, limpo, que nem água cristalina Aí eles vem com conversinha de que o banco fez reanálise Aí a pessoa liga lá, diz, não, o Neon também baixou o limite de vários inscritos aí Aí a pessoa liga lá pra reclamar, pra cancelar Ele diz, não, mas cancelando porque depois Ainda faz outra análise e pode voltar Mas menino, baixou e é passar a faca mesmo E esses cartão fraco que nem o Neon, que nem o Rebuste, que nem outros por aí Depois que baixar, é que cancelar e pronto Cancelar mesmo Esse aqui ó, esse aqui é rindo e aprovado demais Esse aqui, o NBC Rapaz, tamo vivendo os últimos tempos mais difíceis pra cartão que eu já vi Desde o tempo que eu sento desde cartão, viu É, infelizmente É, tamo vivendo aí Não é, não é agora no começo do ano não É desde o, esse segundo semestre aí de 2023 Foi um dos piores que teve pra cartão aí Mas, fazer o que né pessoal É, lamentável né O Itaú aí, baixando o limite em massa, né Eu não digo nem geral, em massa, né Mas logo logo, do jeito que eu tô vendo Vai ser geral, tomara que não Então, né Você quiser, é, fazer esse cartão Rabuste Você, é, eu acho que o mais fácil ainda era o Rabuste, viu É, você senta aqui no Rabuste, né Você, se eu passo a passo, que nem eu já fiz vídeo anterior É, quero o meu, ó Renda muito fácil Você aqui aceita o termo É, vamos começar Você aceita aí se quer o Rabuste, o Rodoil Ou o NBC Gold Esse aqui é o mais fácil que tem a aprovação Fácil não tem nenhum, né Na teoria, um dos mais que aprovou aí É o cartão do Rabuste Um ano, zero anuidade Depois de um ano Nós vamos, é, começar a pagar A anuidade desses cartão É um NBC É o verdadeiro cartão do Rabuste, Brasil Se inscreva, comente, cuida pra cuidar E até o próximo vídeo Aquele abraço pra todos os estados do Brasil 27 Estado e o mundo Vocês que curta seus vídeos Muito obrigado pela audiência De azia pra não esquecer Você que não é inscrito ainda Caiu de paraquedas Se inscreva aí no canal do Pipoco E deixa o dedo no lacre E até o próximo vídeo Muito obrigado E até o próximo Cuida pra cuidar E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau